Hello my friends! E aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Tudo? Hoje, vejam bem, eu vim tirar uma dúvida de ouro. Eu vim esclarecer uma dúvida, sabe o que é? Quando nós usamos I e quando nós usamos me. Digamos que alguém fale assim, ah, eu já ouvi por aí que I é eu e me também pode ser traduzido como eu. Tá certo isso? Vamos entender? Vamos. Um é pronome pessoal e o outro é pronome objeto. Eu vou dar uma dica de inglês bem legal pra você não esquecer mais e conseguir usar pronomes pessoais e pronomes objetos right now, agora, ok? Tcharam! Eu escrevi aqui os pronomes pessoais e os pronomes objeto. Mas muita calma nessa hora. Lá vem ela com gramática de novo, calma. Calma porque eu vou dar dicas para facilitar a sua compreensão na língua inglesa, tá bom? Até porque termos gramaticais confundem bastante e nem todo mundo tem facilidade pra aprender termos gramaticais, não é? Então fica ligado. Fica até o final deste vídeo pra você entender e começar a usar os dois. Eu escrevi aqui e também escrevi a tradução pra você que ainda não conhece passar a conhecer. Os pronomes pessoais são estes bem ditos aqui. I, you, he, she, ate, we, you, they. Como o próprio nome diz, pronomes pessoais são as palavrinhas que representam o sujeito da frase. Então na frase sempre vai ter um sujeito que está praticando a ação. E bem aqui está a chave. Quando eu vou usar os pronomes pessoais, sempre que estiver praticando uma ação. Então os pronomes pessoais são o sujeito principal de uma frase. Eu vou escrever depois alguns exemplos pra você entender melhor o que eu tô falando. Então vamos gravar? Esses abençoados aqui são pronomes pessoais. Eles praticam a ação e eles sempre vão vir antes de um verbo. Se você tem dúvida onde ele fica posicionado na frase, ele sempre vai vir antes de um verbo, tá bom? Lembra que eu falei que eles praticam a ação? Pois é, eles têm que vir antes. Agora, os pronomes objetos. Ah, tia, eu não sei o pronome objeto. Nunca aprendi nem em português. Calma aí, eu nunca aprendi em português. Vamos pra cá. Esquece essa parte, viu? Eu escrevi também a tradução pra você saber de que se trata. Mas não se prendam a esta tradução aqui. Você não vai ficar decorando essas traduções, até porque são várias. O que você vai fazer? Os pronomes objetos também se referem a sujeito. O sujeito de uma frase. Porém, eles são sujeitos secundários. Eu posso falar desta forma porque os pronomes objetos, eles sofrem a ação, gente. Tá bem aqui a diferença. Tá bem aqui uma dica legal. Pronome pessoais praticam a ação. Pronome objeto sofrem a ação. E como eles sofrem uma ação, eles vão vir depois do verbo. Agora vamos ver a pronúncia de cada um deles, vamos? Me, you, him. Tem o M. Fecha esse M aí no final, tá? Him, him. Her, her. Pra dentro, a língua bem pra trás, viu? Her, it, us. Aqui é um chua. Aquele bem aqui no final da garganta. A, us. You, them. Fechou também. Letrinha M no final, fecha os lábios, gente. Fecha. Sobem. Então, o que você vai fazer? Você não vai traduzir a tradução dos pronomes e objetos, não. Gravem o quê? Eles são o sujeito, o segundo sujeito de uma frase. Eles sempre vão vir depois de um verbo. E eu vou traduzir ele igualmente o pronome pessoal. Com exceção do primeiro, que quer dizer me ou min. Então, aqui o restante, você, ele, ela. Neste caso aqui para coisas e objetos, tá? Igual aquele pronome pessoal. As, nós, vós ou vocês, eles ou elas. Então, agora eu vou escrever alguns exemplos pra você compreender melhor o que eu tô falando, tá bom, gente? Pronto, eu escrevi aqui alguns exemplos para nós entendermos as dicas que eu falei. Um vem antes do verbo, o outro vem depois do verbo. Eu nunca entendi pronome e objeto. Muita calma nessa hora. Agora você não vai esquecer mais. A primeira frase, acompanha comigo. We are playing with them. Nós estamos brincando com eles. Eles quem? The kids. As crianças, tá? We are playing with them. Esse aqui, eu posso traduzir como eles. Nós estamos brincando com eles. E aí, veja bem. O verbo brincar, está bem aqui. Na verdade, aqui tem dois verbinhos, que é o verbo to be e o verbo jogar no gerúndio. Aqui é um tempo verbal presente e contínuo. Esquece os tempos verbais, vamos só entender as dicas. O verbo está bem aqui no meio. O sujeito, o pronome pessoal, nós, está antes do verbo. Pronome pessoal, sujeito principal da frase. O segundo sujeito, que são eles. As crianças, eles vêm depois do verbo. Então, uma dica que você não pode esquecer. Antes do verbo, eu uso o pronome pessoal. E depois do verbo, eu vou usar o pronome objeto, tá bom? Então, para que você não confunda, você precisa conhecer os pronomes objetos certinhos. Com a escrita certinha, para você não confundir aqui. Na segunda frase, I'm teaching him to play the piano. Eu estou ensinando ele, ou no português correto, eu estou o ensinando a tocar piano. O verbo ensinar está bem aqui, lembra da regrinha? Antes do verbo, sujeito que pratica a ação, é o pronome pessoal, eu. E depois do verbo, o verbo ensinar, vem him, que é ele. Ou então, o, neste caso, eu estou o ensinando, eu estou ensinando ele, tá bom? Vem depois do verbo. A terceira frase, gente, essa terceira frase aqui, I love you. Muita gente, acho que acredito eu, que confunde aí os pronomes objetos por causa desta frase aqui. Por ver, eu amo você. De repente, a pessoa acha que pode usar pronome pessoal no comecinho, e aqui também no final. E não pode não, gente, apesar de you ter a mesma escrita do pronome pessoal, mas aqui ele é um pronome objeto. I love you, eu posso traduzir como eu amo você, ou eu te amo, lembra? Você, te, isso aí, eu escrevi aqui as traduções, tá bom? Aqui também, ele ama ela, ele a ama, que é o português correto, né gente? Ele a ama, então, em inglês eu vou falar, he loves her. Her parece também com aquele pronome possessivo dela, lembra? A mesma escrita e pronúncia. E aí você, obviamente, vai saber que ele aqui não é pronome possessivo, tá bom? Ele aqui é um pronome objeto, tá indicando o sujeito. He loves her, ele a ama, ok guys? Então, meus amiguinhos, I love you, esse you aqui, ele é um pronome objeto. He loves her, aqui também é um pronome objeto, tá? A dica de ouro, o verbo está bem aqui, quem vem antes dele é pronome pessoal, e quem vem depois dele é pronome objeto. Aprende a escrita aqui, tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Agora aqui, they bought her a new bike. Eles compraram pra ela, neste caso aqui, ela, a menina, a filha, não sei, a criança. They bought her a new bike. Eles compraram pra ela uma bicicleta nova, tá gente? O verbo está aqui no meio, o sujeito que vem antes pratica a ação. O sujeito que vem depois do verbo, ele recebe, ele é o receptor da ação. Não tem mistério, não tem. Agora a próxima frase está no passado. Observa aqui o verbo talk, que é o verbo conversar. E quando você pronunciar o verbo conversar, você tira esse L da pronúncia, tá? Tem um L aqui no meio. Ele é mudo, tira ele. Você conversou com eles, tá bom? O verbinho, quem vem antes. Pronome pessoal. Quem vem depois. Pronome objeto. Entendeu? Tô mesmo. Aqui, guys, a próxima frase. Você me ligou? Oh my gosh, eu perdi a tua ligação. Você me ligou? Did you call me? Me ligou? Me ligou? Que foi? Que horas foi? Eu não lembro. Did you call me? Did you call me? Este me aqui, até dá pra saber pela escrita também. Nós vimos que é dizer me ou me. Tá bom, my friends? Agora aqui, por último, a última frase, meus amiguinhos. Ela, esse took é o passado do verbo take. É o verbo levar ou pegar. Neste caso aqui é levar. Ela o levou. Ou então, se eu fosse falar mesmo naquele português rasgado, ela levou ele para a estação de trem de manhã, pela manhã. Tá? Então, não tem mistério. Antes do verbo pronome pessoal, indica a ação. E depois do verbo pronome objeto, indica o receptor da ação. Tá bom? Então, deu pra entender essas regras agora? Deu, gente? Clareou as ideias? Por favor, me fala aí nos comentários. Não tem segredo. Não grave em termos gramaticais. Ai, meu Deus, eu vou gravar a tradução dos pronomes objetos. Eu preciso gravar a tradução. Não precisa não, meu povo. Apenas aprenda a ordem dos pronomes objetos. E eles indicam qual sujeito da frase. Só isso. E ele vem depois de quem? Depois do verbo. Acabou a história. É só isso, tá bom? Agora vamos usar o nosso inglês aqui corretinho. Tá bom, meus amiguinhos? E por hoje é só. Eu te vejo na próxima aula. Gente, venha pra próxima aula. Venha. E assina a tua frequência. Clica aí nesse like. Deixa o joinha pra mim. Please, por favor. Eu agradeço, tá? Thanks a lot. See you later. E aí E aí